Estamos aqui reunidos na presença de Deus e destas testemunhas para realizar esta cerimônia de casamento religioso com efeito civil que foi planejado no céu e hoje é uma realidade na vida deste casal Rafael e Débora. Quando eu olho para você Rafael de Souza Duarte, eu tenho a certeza de que eu fiz a melhor escolha. Eu tenho a certeza de que eu escolhi o melhor esposo. Eu tenho a certeza que nós teremos o melhor pai para os nossos filhos. Eu tenho a certeza de que o nosso lar terá o melhor sacerdote. Eu prometo lhe honrar com o meu coração, com tudo que tenho e que sou. Que eu venha te honrar com a minha forma de zelar, de cuidar, com o meu corpo, com a minha profissão, com o meu amor, amor. Você, eu sempre costumo dizer isso e hoje tem um gostinho melhor de falar. Você é a melhor parte de mim. Você é a página mais linda que Deus escreveu na minha vida. Eu te amo hoje. Eu vou te amar para todo sempre. É isso. Quando a noite Você é meu encaixe perfeito, porque as engrenagens são imperfeitas. Porém, encaixe entre as engrenagens que faz o relógio funcionar, que faz essa máquina funcionar e que fez o nosso relacionamento chegar até aqui. Prometo te amar. Prometo te respeitar. Prometo cuidar de você. Prometo te proteger também. Então, eu prometo me basear no caráter de Deus. Sendo fiel e ideal a você pelo resto de nossas vidas. Porque hoje eu posso te amar de minha esposa. Te amo. Prometo te amar. Prometo te amar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey, my dear friend Are you too tired to know again? 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 Are you too tired to know again?